Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça pantalona olha que linda esta calça, eu usei acabamentos aqui do lado, todo em pérolas eu vou virar para vocês verem as costas dela o bacana desta calça é que a gente brincou com as cores e acreditem, é o mesmo tecido este tecido aqui é um crepe carolina do saia de saia e ele é dupla face, então dá para a gente usar dos dois lados o tecido então de um lado é este coral e do outro lado é este creme eu também fiz a blusinha para combinar e fiz o mesmo esquema, tá vendo? usei os dois lados do tecido, olha que bacana este aviamento aqui do lado também é do saia de saia e ele é todo em pérolas e neste vídeo eu ensino vocês como costurar este tipo de aviamento na peça, né? porque tem estas pérolas aqui esta calça é muito simples de fazer e olha que linda que ela fica fica com o caimento perfeito eu vou deixar todos os dados do saia de saia aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido o molde desta calça vai estar disponível no site do 36 ao 56 bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo, né? eu vou colocando aqui o tecido e vou cortando para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar para quem já tem prática já pode cortar direto vocês vão ver aqui, eu estou usando este crepe que ele é dupla face, né? então vocês vão ver que vai ter algumas partes que eu vou cortar do outro lado para brincar mesmo com a cor do tecido então vai ter algumas partes que eu vou cortar do outro lado que ele é um bege, fica super bacana a composição de cores dele, tá bom? então é só ir colocando o molde e cortando e aí que eu vou cortar do outro lado e aí que eu vou cortar com o molde e cortando e aí que eu acho que vocês podem ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto